A Paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo ao programa Abrindo a Bíblia Você de todo o Brasil que nos acompanha Eu sou a pastora Daniela Gama Estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos A nossa querida apresentadora titular deste programa E no programa de hoje nós vamos continuar falando a respeito de um tema muito importante O tema Princípios para Prosperar E no programa de hoje nós vamos concluir essa administração Fizemos dois programas a esse respeito E hoje vamos dar continuidade e finalizar a respeito desse tema Afinal de contas o país está em crise As coisas não andam muito bem Mas para quem está em Cristo Existem promessas de Deus Existem princípios da palavra de Deus Que nos ensinam e que nos apontam o caminho certo Para prosperarmos segundo o nosso Deus nos ensina Amém? Então eu quero te convidar Eu quero dizer que estou assim muito alegre Por estar falando a respeito desse tema Porque eu sei que é um tema libertador Para aqueles que creem Para aqueles que obedecem a palavra de Deus Eu sei que o Senhor Ele é o Deus que pode todas as coisas Ele é o Deus que pode mudar a tua situação Mudar a tua vida financeira Mudar a tua vida como um todo Então eu quero te convidar Para estar juntamente conosco A convidar outras pessoas também Para acompanhar o programa de hoje O programa Abrindo a Bíblia Ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica A Assembleia de Deus no Amazonas Eu quero aqui mandar um forte abraço Ao nosso pastor presidente Pastor Jonatas Câmara A nossa pastora Ana Lúcia Câmara Dizer que amamos vocês Dizer que agradecemos ao Senhor Por essa cobertura espiritual Por esse apoio total dado ao Ministério Abrindo a Bíblia E mandar um forte abraço A todos os pastores de área A todos os membros desta igreja maravilhosa E a todos vocês que acompanham De todos os ministérios A todos os pastores e ministros da Omean Ok? Que Deus os abençoe O programa também vai ao ar No oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil Eu, inclusive, sou estudante de ciências teológicas E posso afirmar para você Que é uma instituição de excelência E que está aí aguardando você De portas abertas Para que você possa tirar o teu sonho da gaveta Para que você possa se qualificar Para entrar no mercado de trabalho Para fazer melhor a obra de Deus Então venha conhecer a Faculdade Boas Novas Que eu tenho certeza Que vai ser bênção na sua vida E dando continuidade também Aos nossos patrocinadores Apoiadores deste ministério E deste programa Eu quero falar também a respeito Do Instituto de Educação Boas Novas O IEBN Lá onde você pode colocar o seu filho Para estudar numa instituição Confessional Uma instituição de princípios cristãos Uma instituição qualificada Com os melhores professores da cidade Lá o seu filho vai estudar com mestres Com dentores Com professores qualificados E que tem temor de Deus Então isso é muito maravilhoso Eu recomendo Você que está aí procurando uma escola Para o seu filho Eu quero recomendar O programa Abrindo a Bíblia Recomenda para você O Instituto de Educação Boas Novas O IEBN E eu também quero mandar Um grande beijo Um grande abraço A pastora Nelly A proprietária da Nelly Modas Ela Essa pessoa que Deus tem usado Deus tem levantado Para também semear No ministério Abrindo a Bíblia Vestindo a pastora Raquel Também me vestindo E eu garanto para você Que lá você vai encontrar Roupas lindíssimas Você vai ficar muito bonita Muito elegante São modelos modernos Eu tenho certeza Que você vai gostar O endereço da Nelly Modas É Rua 35 Número 747 Bairro do Japim Aqui em Manaus E você que está em outro estado Você pode entrar no Facebook E visitar a fanpage da Nelly Você vai no Facebook E coloca Nelly Modas E você vai conferir As novidades Os novos lançamentos As novas roupas Que tem lá E tudo aquilo que você quiser De informação Também você encontra E além da fanpage Eu quero deixar para você O número do telefone Que é o 9199136382 9136382 Quer ficar bem bonita Bem elegante Então faça uma visita A Nelly Modas E que Deus te abençoe Grandemente Falando de fanpage Eu quero também Agradecer a todas as pessoas Que tem curtido A página do programa O programa Abrindo a Bíblia A você que tem comentado Você que tem feito O seu pedido de oração A gente fica muito feliz Com a sua interação E no programa de hoje Não vai ser diferente Nós estamos ao vivo Para todo o Brasil Se você não conseguir Por telefone Você pode acessar O Facebook A fanpage do programa Deixar ali O seu pedido de oração Mas faça isso logo Para que a gente tenha tempo De ver a sua participação E ao final do programa Nós estaremos Orando por você Amém queridos? A gente vai então agora Para um breve intervalo No próximo bloco Vamos estar finalizando Essa mensagem Com o tema Princípios para prosperar Então eu volto já já Muito bem Estamos de volta Com o programa Abrindo a Bíblia E no programa de hoje Vamos estar concluindo A mensagem Com o tema Princípios para prosperar Só recapitulando um pouquinho No primeiro programa Nós falamos a respeito De dois princípios O primeiro Honrar pai e mãe Aquele que honra Seu pai e sua mãe Cumpre o mandamento bíblico O Senhor fala Que vai prosperar Que vai viver muito E que vai prosperar Porque tudo quanto fizer Será bem sucedido Então essa é uma promessa Nós precisamos cumprir O segundo mandamento É honrar com os princípios Do Senhor Ser fiel aos princípios Aos tributos de Deus Quais são esses tributos Que nós falamos aqui Falamos a respeito Da oferta Falamos a respeito Das primícias E falamos a respeito Dos dízimos do Senhor Amém E hoje nós vamos finalizar Essa série de estudo Falando a respeito De mais um princípio Para que possamos prosperar Que é o princípio Da semeadura Se você tem um papel Uma caneta Se você está anotando Coloque aí Outro princípio Para que possamos prosperar De acordo com o que O Senhor nos ensina Através da sua palavra Que é o princípio Da semeadura Precisamos aprender a semear Precisamos aprender Esse princípio maravilhoso Libertador Que é da generosidade E que é da semeadura Confira comigo aqui Em 2 Coríntios No capítulo 9 Versículo 6 Diz assim a palavra do Senhor E digo isto Que o que semeia pouco Pouco também se fará E o que semeia em abundância Em abundância se fará Tem uma versão também Que eu gosto muito Que diz assim De Deus ninguém zomba Porque aquilo que o homem semear Isso também ele se fará Então queridos Isso é uma lei de Deus Isso é um princípio de Deus Jesus ele sempre que nos ensinava Sempre que ensinava as coisas Ele usava muitas ilustrações para isso Ele como Israel tinha muita A questão da agricultura Então ele sempre procurava Trazer uma ilustração Que o povo pudesse entender E da mesma forma como acontece Na natureza Acontece com as leis de Deus Acontece também com a nossa vida Se você tem um quintal Se você tem uma terra E se você semeia nessa terra Mais cedo ou mais tarde Você vai colher Não é verdade? Se você semear muitas sementes Você vai ter Você vai colher em abundância Você vai colher com fartura Não é mesmo? Se você não semear nada Adianta você esperar uma colheita? Não A não ser que o teu vizinho Jogue uma semente lá para o teu quintal Porque fora isso Não vai nascer nada Se você não plantou Mas aquele que planta Querido, deixa eu te falar Aquele que planta pode esperar Porque um dia Essa semente vai dar frutos E frutos com abundância A palavra de Deus é fiel Aquele que semeia pouco Pouco também se fará Mas aquele que semeia abundância Em abundância se fará Segundo a Coríntios 9 E o versículo 10 Diz assim Ora Aquele que dá a semente ao que semeia Também vos dê pão para comer E multiplique a vossa sementeira E aumente os frutos da vossa justiça Esse versículo aqui Ele é muito interessante Porque a Bíblia diz assim Aquele que dá a semente ao que semeia Talvez você diga assim Mas pastora, eu não tenho Eu não tenho como semear Mas a Bíblia está dizendo Que o próprio Deus Ele dá a semente Aquele que semeia Mais do que você ter uma semente Mais do que eu ter uma semente Nós precisamos ter O desejo no coração de semear E o que é semear, pastora? Vamos deixar a agricultura de lado aqui Semear, querido É fazer o bem É abençoar as pessoas É abençoar a vida do teu irmão É abençoar a vida do teu colega de trabalho É abençoar a tua família Hoje nós vivemos num tempo Onde a maioria das pessoas São egoístas Estão preocupadas só com o seu umbigo Só com as suas necessidades Só com os seus sonhos Só com os seus desejos E às vezes as pessoas passam Do nosso lado E nós temos oportunidade De fazer alguma coisa Muitas vezes nós não temos Condições de mudar A vida financeira de alguém Mas às vezes a gente pode trazer um alento Às vezes a gente pode colaborar Para que aquela pessoa tenha uma necessidade suprida E quantos de nós Temos deixado essa oportunidade Que o Senhor nos dá Temos deixado passar batida essa oportunidade E não estamos semeando Se nós não semeamos Nós não podemos ter uma esperança de colheita Porque não vai vir Nós só colhemos aquilo que nós plantamos Então, querido Comece a plantar o bem Comece a plantar uma semente de generosidade Comece a plantar uma semente de auxílio De socorro De ter misericórdia das pessoas De ter bondade De ter amor ao próximo O amor ao próximo Na verdade o amor É o principal mandamento Que o Senhor deixou para a gente Amar a Deus acima de todas as coisas E amar ao próximo como a nós mesmos Você tem aí a sua necessidade Você não gostaria que alguém chegasse com você Aquela pessoa que você sabe Que tem condições E essa pessoa chegasse voluntariamente Te abençoasse Suprindo uma necessidade sua Suprindo uma necessidade da sua família Você gostaria que isso acontecesse? Então faça isso Nós devemos aprender isso Nós devemos aprender a olhar ao nosso redor E ver que não somente a gente tem necessidade Mas tem outras pessoas que tem E muitas vezes são necessidades ainda muito maiores Muito mais básicas do que as nossas necessidades E Deus ama quando nós temos um coração sensível para isso Quando nós temos sensibilidade Para ajudar o nosso próximo Para abençoar o nosso próximo Quantas vezes querido Nosso irmão está ali Passando necessidade Passando privações Às vezes Até na questão da alimentação E às vezes a gente está preocupado com roupa Olha no guarda roupa Está ali entupido Não cabe mais nada E aí fica falando Não tenho roupa Não tenho roupa Porque a gente quer sempre usar uma roupa diferente Quer sempre usar uma roupa nova Quer sempre ter uma bolsa nova Eu não estou dizendo que é pecado a gente querer isso Mas que nós devemos aprender a ter esse hábito Hábito de honra De olhar para a necessidade ao redor Talvez dessa pessoa que trabalha com você Talvez dessa pessoa que trabalha para você Talvez do seu familiar Que às vezes está passando uma necessidade E você não está atento para fazer A Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer E não faz Ele comete pecado A Bíblia fala Se alguém chegar com você E contar uma necessidade Olha, estou precisando disso Aí você religiosamente fala Vai lá, Deus te abençoe Vou orar por você A Bíblia diz que se você tem condições Você precisa ser generoso Você precisa obedecer a palavra do Senhor E abençoar essa pessoa Não deixar essa pessoa sair de mãos vazias Não deixe sair de mãos vazias Querido, cada gesto Cada atitude Cada necessidade É uma semente que você está semeando Eu não sei se você conhece alguém Mas eu já vi algumas pessoas Pessoas assim que tem o hábito de dar De compartilhar o seu alimento Pessoas que tem costume De abençoar as pessoas E são sempre pessoas prósperas Às vezes a gente vai na casa dessas pessoas Não é um palácio É uma casa simples Mas sempre há prosperidade Sempre há o pão Sempre há a fartura Por quê? Porque são pessoas Que entendem esse princípio E ajudam o próximo E abençoam as pessoas E compartilham com os outros Sabendo que isso é Um princípio da palavra de Deus Aquele que retém a semente Aquele que come a semente Ele não prospera Mas aquele que pega a semente E planta E planta na vida do seu irmão Planta na vida do seu pastor Planta na vida das pessoas que te cercam A gente não vai conseguir acabar Com a fome no mundo A gente não vai conseguir acabar Com as necessidades do mundo Mas a gente pode ajudar E trazer um alento para alguém Para uma família Para alguém que esteja ali orando Pedindo a Deus um socorro Clamando a Deus por um socorro Será que eu e você não podemos ser Este socorro que Deus está providenciando Para essa pessoa Mas para que a gente possa fazer isso Nós temos que ter sensibilidade E o conhecimento da palavra de Deus Além dos tributos Dízimo, oferta, primícia Nós precisamos também Se queremos ser prósperos Se queremos herdar esta promessa do Senhor Devemos aprender a ser semeadores Semeadores liberais Semeadores generosos Sabendo que toda semente que você plantar Você vai colher lá na frente Amém queridos Tem um texto também muito interessante Maravilhoso Que está no livro de Eclesiastes No capítulo 11 Versículos de 1 a 6 Se você puder acompanhe comigo Lança teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias O acharás Reparte com sete e ainda com oito Porque não sabes Que mal sobrevirá a terra Estando as nuvens cheias Derramam o aguaceiro sobre a terra Caindo a árvore para o sul e para o norte No lugar em que caia e ficará Quem somente observa o vento Nunca prosperará E o que olha para as nuvens Nunca cegará Assim como tu não sabes Qual é o caminho do vento Nem como se formam os ossos No ventre da mulher grávida Assim também não sabes As obras de Deus Que faz todas as coisas Semeia pela manhã tua semente E a tarde não reposes a mão Porque não sabes Qual prosperará Se esta Se aquela Ou se ambas Igualmente Serão boas Esse texto Esses seis versículos Da palavra de Deus Eles trazem Muitas lições Para a nossa vida Que nós podemos aprender E mais do que aprender Querido Eu quero Ressaltar uma coisa A palavra de Deus Ela é viva e eficaz E ela só tem efeito Se você deixar a palavra do Senhor Aberta ali na sua casa Na sua estante ali As vezes até compra Um objetozinho ali Eu não sei como é o nome Daquele objeto Que deixa a Bíblia Mais altinha ali Talvez você tenha Se você deixar a Bíblia Aberta daquele jeito ali Eu quero dizer para você Que só vai pegar poeira Que não vai ter poder nenhum Porque isso daqui Não é amuleto Isso daqui É a nossa bússola Isso daqui É a palavra de Deus Para nós E só tem sentido Só tem valor Só tem poder Sobre as nossas vidas Quando nós lemos Quando nós entendemos E principalmente Quando nós trazemos Para a nossa vida Sabe Esses três programas Que nós gastamos aqui Que nós investimos Na nossa vida Porque eu sou edificada Com essa palavra E eu espero que você também Isso só vai mudar A nossa vida Mudar a nossa sorte A partir do momento Que nós decidimos Colocar isso em prática Na nossa vida Amém Então que o teu coração Querido Esteja aberto Que o teu coração Esteja cheio de fé Na palavra do Senhor Porque a palavra de Deus Não muda Então O Senhor está nos dizendo aqui E nós precisamos aprender Esse segredo espiritual E colocar em prática Lança o teu pão Sobre as águas Porque depois de muitos dias O achará Sabe Hoje Quem sabe Deus Não está te dando A oportunidade De ser bênção Para alguém Quem sabe Alguém compartilhou Com você Alguma necessidade Seja ela qual for Se está no teu alcance Fazer o bem Faça o bem Até para o teu inimigo Nós devemos Até para os nossos inimigos Abençoar Imagina Os nossos amigos Os nossos irmãos Os nossos conhecidos Independente Se você conhecer ou não Às vezes alguém na rua Que passa E você Se você tiver um pouquinho De sensibilidade Você vai perceber Que aquela pessoa Está mal vestida Está faminta Está subnutrida E você pode chegar ali E abençoar aquela pessoa Compartilhando do pouco Que você tem Ah, mas pastora Eu tenho tão pouco O que que isso vai mudar A vida de alguém Não vai mudar completamente Mas naquele momento Ali vai trazer um alento Vai trazer uma resposta Vai trazer um socorro Querido E essa pequena semente Talvez Que você vai plantar ali Ela vai Frutificar Ela vai germinar Ela vai florescer E de uma semente Você vai colher Frutos inúmeros Quando nós plantamos Uma árvore É uma semente Que germinou ali Mas aquela árvore Cresce E quando chega o tempo Dos frutos Você não colhe Um fruto só Você colhe Vários frutos Então Essa semeadura Que o Senhor Está nos ensinando A fazer É isso Amém De nós prosperarmos À medida que nós Nós somos generosos À medida que nós Amamos o nosso próximo À medida que nós Não temos O dinheiro Como nosso Deus O dinheiro Como usura Ah, eu tenho que ter ali Está em crise Eu tenho que guardar Eu tenho que Senão vai faltar Quando nós pensamos Assim Deus não prospera Deus não abençoa A gente sempre fica ali Naquela medida Medíocre Aquela medida Que não desata Que não prospera Então Se nós queremos prosperar Nós temos que aprender Esse princípio De ser semeadores Semear com alegria Semear não com constrangimento Mas semear com segundas intenções mesmo Todo agricultor Que vai fazer a sua plantação Ele não planta Por plantar Ah, eu estou com uma vontade De plantar Vou jogar semente Né Deixa ali Eu plantei Por plantar Não Ele planta Porque ele quer ter uma colheita Amém Ele planta Porque ele quer prosperar Porque aquela semente Quando ela germina E frutifica Ela traz o que pra gente Ela traz provisão E ela traz prosperidade Então Quando nós Semeamos O bem Para as pessoas Nós podemos esperar Do Senhor Que ele vai desatar Sobre as nossas vidas Olha esse texto aqui Lança o teu pão Sobre as águas Entrega Não retém Abençoa as pessoas Procure meios De você ser canal De bênção Para alguém Por mais que você Esteja também Num aperto Mas talvez O teu aperto Não seja tão grave Quanto o do teu próximo E você ainda No teu pouco ali Você pode ainda Compartilhar E ajudar alguém E a Bíblia fala Olha Reparte com sete Ainda com oito Amém A gente vai continuar Falando a respeito Desse assunto A gente precisa Chamar um intervalo Rapidinho Não saia daí Que no próximo bloco A gente volta ainda Com o tema Princípios Para prosperar Estamos de volta Com o programa Abrindo a Bíblia O tema de hoje Um tema maravilhoso Princípios para prosperar Nós estávamos falando A respeito da semeadura Temos que aprender A semear A não reter a semente Quando comemos a semente Nós não vamos Desatar a multiplicação A prosperidade A prosperidade em nossas vidas E semear Quer dizer É uma atitude Inteligente De amar o nosso próximo De fazer o bem De ajudar Uma pessoa Ou ajudar Pessoas Temos que colocar Isso no nosso dia a dia Isso como princípio Ensinar isso Para os nossos filhos Ensinar isso Para os nossos discípulos E mais do que qualquer coisa Viver isso Na nossa vida Estávamos trabalhando Aqui no texto De Eclesiastes 11 E diz assim Olha Quem somente Observa o vento Nunca semeará Sabe o que isso significa? Aquela pessoa Que diz assim Não Esse mês Não dá para ajudar Ninguém não Quando eu ganhar Na mega cena Eu faço alguma coisa Então quando sair O décimo Eu faço alguma coisa Então não Quando sair as férias Que vem um pouco mais Não Quando eu conseguir Um emprego Eu faço alguma coisa E não é dessa forma O Senhor está dizendo assim Olha Quem fica observando As dificuldades da sua vida Porque todos nós Temos dificuldades Inclusive as pessoas ricas Sabia disso? Pessoas que aparentemente Têm muito dinheiro Grandes empresários Eles também têm necessidades Eles também possuem contas Muito, muito maiores Do que as nossas São as pessoas normais Que somos trabalhadores normais Então nós não devemos Ficar olhando Para essas circunstâncias Mas nós devemos Ter no nosso coração Quando a gente tem A disposição de ajudar A gente não mede esforços Eu conheço várias pessoas A minha mãe é uma Que é uma pessoa Humilde E que nunca deixou De ajudar o próximo Mesmo quando tinha pouco Mas ali repartia E dava com amor E dava com generosidade E quando tinha muito Dava muito mesmo Sem pena E ama fazer o bem Ao próximo E eu aprendo isso Com a minha mãe E aprendo isso também Com a palavra de Deus Temos que levar isso adiante E não deixar que o mundo Se torne algo frio Algo egoísta Uma humanidade Desumana Com o próximo Isso Deus não se agrada Talvez você Você possa pensar assim Pastora Mas eu não estou trabalhando Não tenho dinheiro A semente querida Ela pode ser Vários tipos de coisa Quer um exemplo? Eu falei no bloco anterior A respeito do guarda-roupa Lotado E às vezes a gente reclama Ah, eu tenho roupa Talvez aquele monte de roupa ali Que você não usa Quem sabe Quantas pessoas estão necessitando E vão E vão se sentir Tão abençoadas Quantas pessoas Talvez não estejam orando Senhor Eu preciso de uma roupa Né? E você tem isso E você não está compartilhando Muitas vezes as nossas casas Estão abarrotadas Um monte de coisa Que a gente não usa mais E a gente está ali ó Só entulhando Quando a gente pode pegar Essa semente E plantar essa semente Se você tem um monte de semente Na sua casa E você guarda ali na sua casa Essa semente Ela não vai fazer diferença Nenhuma na sua vida A semente só faz a diferença Nas nossas vidas A partir do momento Que eu pego ela Que eu planto essa semente Então Dá uma olhadinha na tua casa Querida Eu tenho certeza Que se Se essa palavra Cair no teu coração E o teu coração hoje For uma terra fértil Para a palavra do Senhor Eu tenho certeza Que o Espírito Santo de Deus Vai falar contigo E vai mostrar Aquilo que você tem Que pode fazer Alguém feliz Que pode abençoar A vida de uma pessoa Isso É Esse princípio De prosperar Amém? Olha Ele ainda diz mais aqui A oferta é semente Como o pão Que se lança às águas Para ser achado depois Talvez hoje Essa pessoa Que está passando Por necessidade Que você Está sendo aí Motivado Incentivado Pela palavra de Deus A ajudar Talvez lá na frente Deus prospere Tanto essa pessoa E essa pessoa Vai se lembrar Do teu gesto Da tua atitude E ela vai ter gratidão E quem sabe Se lá na frente Ela também Não vai te abençoar Porque querido O mundo gira Hoje a gente tem Para dar Mas amanhã A gente não tem E pode ser Que alguém venha Sobre a nossa necessidade E nos abençoe É sempre assim querido Nós dependemos Uns dos outros E nós devemos Compartilhar isso Nós nunca perdemos Quando nós Obedecemos ao Senhor Mas prosperamos Somos abençoados Somos desatados Por Deus Quando nós Cumprimos Os seus princípios E eu quero também Falar a respeito De um outro princípio Que é o princípio Do trabalho Sabe Nós Que Dizemos Que conhecemos A palavra Que muitas vezes Estamos numa igreja Que nos dizemos Cristãos Nós devemos dar Bom exemplo Nesse Nesse quesito Também Muitas pessoas Que estão dentro Das igrejas São péssimos funcionários Chegam atrasados Faltam Vivem pedindo Para sair Vivem dando problema Não trabalham direito Enganam o patrão Finge que está trabalhando E aqui Eu quero trazer Esse alerta Para a gente A Bíblia diz que Quer com mais Quer bebais Ou faça de qualquer outra coisa Fazer tudo Para a glória de Deus Querido Se você tem um trabalho Principalmente hoje Nesse tempo Que nós estamos vivendo No nosso país Louve ao Senhor E faça o seu melhor Ao invés de ficar murmurando Reclamando Porque o salário é baixo Porque não tem isso Não tem aquilo Aquilo outro Louve a Deus E faça o melhor Enquanto você for um murmurador E um mau funcionário Deus não vai te prosperar Quando sair o listão ali Da demissão Você vai ser o primeiro A estar ali na lista E aí depois Vai fazer campanha na igreja Vai pedir oração do pastor Porque está precisando Está acolhendo Está acolhendo Isso também Trabalhar direito Trabalhar com excelência Trabalhar com afinco Trabalhar com responsabilidade É uma semente também Quer prosperar? Quer sair da pindaíba? Seja um trabalhador excelente Seja um funcionário excelente Seja um funcionário proativo Uma vez uma pessoa Estava falando comigo E ela tinha uma profissão Só que o emprego estava difícil E ela estava trabalhando Como doméstica E reclamando de tudo Reclamando E eu disse pra aquela pessoa Querida Faça o seu melhor Se foi essa a porta Que Deus abriu pra você Faça o seu melhor ali A Bíblia diz que Quando nós somos fiéis no pouco Deus nos coloca no mundo Mas se Deus nos deu aquele pouco ali Eu não estou conseguindo ser fiel Com aquele pouco Como é que você vai se tornar grande? Não tem como Não tem como Então Querido Você leva o nome de Cristo Você é testemunha de Cristo E nós precisamos dar bom testemunho disso Nós temos que ser exemplar Nós temos que ser o melhor Temos que ser o melhor E você vai ver que através disso Você vai prosperar Quando tiver uma oportunidade de promoção Você vai ganhar promoção Quando tiver oportunidade de ser abençoado ali no seu trabalho Você vai ser lembrado Você vai ser abençoado E isso é uma É um princípio da semeadura e da colheita também A Bíblia diz assim Olha Vai ter com a formiga preguiçoso Olha para os seus caminhos e ser sábio Deus não tem acordo e não vai prosperar quem é preguiçoso Quem é preguiçosa Não, Deus não vai fazer isso Se movimente, querido Se movimente Seja trabalhador Busque o que fazer E faça com afinco E faça o seu melhor E pare de reclamar Abençoe o seu trabalho Abençoe a sua empresa Se você é doméstico Abençoe a sua patroa Abençoe o seu patrão Ali foi a porta que o Senhor abriu E ali você está se alimentando E ali você tem certeza Se você vai receber o seu salário Isso vai ser bênção para você e para a sua família Tome uma postura diferente Tome uma postura que agrada ao Senhor A Bíblia diz ainda mais Olha Porque quando ainda estávamos convosco Apóstolo Paulo falando Nos mandamos isso Que se alguém não quiser trabalhar Que também não coma Olha só o que é uma Bíblia aqui Segundo a Tessalonicenses Capítulo 3, versículo 10 Então, você quer ter as coisas Você quer ter abundância Você quer se vestir bem Trabalhe Trabalhe Existem pessoas também Que querem ter as coisas É só pedindo Pede de um, pede de outro Pede de um, pede de outro Pare com isso Trabalhe Peça do Senhor Que prospere o teu caminho Peça do Senhor Que prospere a tua semente Ao invés de ficar pedindo Pedindo Comece a dar Comece a semear Comece a semear o bem Comece a fazer a obra de Deus Comece a trabalhar com afinco Comece a se destacar Que eu tenho certeza Porque a Bíblia Deus é fiel a sua palavra E Deus vai honrar A tua postura Deus vai honrar A tua obediência A sua palavra Outra situação Que nós devemos aprender É a questão de poupar Muitas vezes o Senhor Nos prospera A minha mãe me contava E eu conheço pessoas Que quando estão Bem financeiramente Compram Fazem aqueles ranchos Enormes Estragam comida Come tudo num dia só Come, estraga e tal E Depois vem o tempo Da vaca magra E passa necessidade E as vezes passa até fome Já vi pessoas Que compram refrigerante Tomam ali um pouquinho E jogam o resto Se você não quer Se não vai servir Mais pra você Por exemplo Tem gente que come Uma comida no almoço E não gosta De comida requentada E tal Amém Se você não gosta Eu tenho um problema Nenhum com isso Mas se você tem Ao invés de jogar Abençoa alguém Querido Tem alguém perto de ti Que está passando necessidade Abençoa alguém Ou faz menos Pra não estragar Olha, Jesus ensinou isso Para os seus discípulos Quando ele fez lá A multiplicação dos pães Não tinha quase nada Tinha uma multidão Então ele pegou Aquele quase nada Multiplicou Abençoou Todo mundo comeu E sobrou Sabe o que Jesus fez? Se fosse outro Jesus assim Deixa pra lá Deixa aí pras aves Deixa estragar Depois eu faço Outro milagre Não, Jesus não fez assim não Jesus, o dono do milagre Aquele que poderia fazer Multiplicar o pão Quantas vezes ele quisesse Mas ainda assim Sendo o dono do poder O dono do milagre Ele falou Olha, recolhe tudinho aí Pra que nada se perca Não vamos estragar nada Amém? Isso é outro princípio Porque se você estraga hoje Amanhã vai faltar Nós não podemos fazer isso Não estrague comida Não estrague roupa Não estrague energia Não estrague água Sabe? Tem pessoas que De manhã cedo A casa está igual um navio Com todas as luzes ligadas Sem necessidade Abre a janela Abre a janela Abre a cortina Deixa ventilar a sua casa É lógico que se Existe algum compartimento Que precisa de luz Amém Mas se você não está usando Economize Economize Poupe Isso é agradável a Deus Quando nós fazemos isso Porque ser próspero, querido Não é só ter Ter, não É manter também Sabe? É deixar de sair também Quando nós não poupamos A gente gasta mais E consequentemente Vamos ter que ganhar mais Existem famílias Que passam por dificuldades Não é simplesmente porque Ah, precisa ganhar mais Não, é porque precisa Gastar menos Precisa estragar menos Ou parar de estragar São conceitos Conselhos Princípios Da palavra de Deus Para que nós possamos Prosperar na nossa vida Na nossa família Quero que você guarde isso No seu coração E um outro assunto aqui Ainda dentro desse tema De De poupar Gênesis do capítulo 41 Versículos 33 e 34 Diz assim Portanto Faraó Previne-se agora De um homem entendido E sábio E o ponha Sobre a terra do Egito Faça isso Faraó E ponha governadores Sobre a terra E tome a quinta parte Da terra do Egito Nos sete anos De fartura Essa aqui é a história De José Não sei se você conhece Acredito que é uma história Bastante conhecida Quando Faraó Teve um sonho E ficou muito angustiado E ele não entendeu O sonho E José Estava no cárcere E alguém disse Para ele Olha meu senhor Tem um homem lá Que está preso Mas ele Deus usa ele E ele interpreta os sonhos E José Foi chamado E ele interpretou o sonho E a interpretação Era a seguinte Que haveria um tempo De muita prosperidade Sobre o Egito E depois desse tempo Ia chegar um outro tempo De muita fome De muita miséria De muita pobreza E aí ele foi E aconselhou Faraó Com este conselho Né Que Faraó Devia colocar Alguém sábio Entendido Para tomar conta Desse negócio Para administrar Esse tempo de fartura E que Faraó Deveria Tomar a quinta parte Da terra do Egito Nos sete anos De fartura E aqui tem uma palavra Tremenda para nós Que é a questão De nós pouparmos Da mesma forma Como nós temos que Ser bons pagadores Da mesma forma Como nós temos que Em primeiro lugar Ser fiéis ao Senhor Nos seus tributos Da mesma forma Como temos que Semear na vida Das pessoas Nós precisamos Aprender esse princípio Também De não gastar Tudo aquilo Que nós ganhamos De guardar o quinto E isso Nada mais é Do que nós termos Economias De que nós Pensarmos no futuro Ah vai guardar Para que? Eu não sei se eu vou morrer Amanhã É mas eu posso viver Amanhã E eu quero viver Amanhã Eu tenho certeza Que você também Guardar para que Pastora? Guardar para uma viagem Guardar para uma necessidade Que possa vir a surgir Guardar para que você Tenha a oportunidade De comprar algo Para a sua família Que você sonha E você quando tem dinheiro Na mão Você pode chegar ali E ganhar um descontão Ao invés de colocar No cartão de crédito Aí pagar A perder de vista Com um monte de juros Entendeu? Para uma série de coisas Guardar para comprar Sua moto Guardar para dar Entrada na sua casa Guardar Para fazer uma viagem Família Quantas famílias aí Anos e anos e anos Nunca tiraram férias juntos Isso é algo Tão importante Então queridos A palavra do Senhor Está nos ensinando aqui Além de todas Essas coisas Que foram faladas Temos que aprender A poupar Temos que aprender A viver E não usar Tudo o que a gente ganha Amém? Temos que aprender A guardar Talvez hoje Seja difícil Hoje para mim É difícil guardar um quinto É muito Devido às necessidades A quantidade de filhos Mas nós podemos começar A cumprir esse princípio De pouco Né? Ainda que você guarde Cinquenta Cem O máximo que você conseguir Guardar Deixa ali aquela reserva Deixa ali aquela reserva Quem sabe até Para fazer uma semeadura Na vida de alguém Uma semeadura ao Senhor Fazer o bem para alguém Ajudar alguém Ajudar alguma instituição Tudo o que nós fazemos De bom Tudo o que nós fazemos Para o bem das pessoas Isso é válido Diante de Deus E para todas essas coisas Existe uma colheita Existe uma colheita Talvez você diga assim Eu não vou fazer o bem Para aquela pessoa Não Porque aquela pessoa É ingrata A colheita Ela pode ser da própria pessoa Mas principalmente Querido Esse princípio Ele vai trazer Uma colheita De Deus Sobre as nossas vidas É o Senhor Que vai fazer germinar Esta semente Talvez A pessoa Que você vai abençoar Ela não vai te retribuir Mas lá na frente Deus vai levantar Outra pessoa Que vai ser canal De bênção Na sua vida Que vai ser canal De bênção Na sua família Amém Então que você possa Guardar esses princípios Guardar o princípio Da palavra de Deus Só recapitulando aqui Aquilo que foi tratado Nesses três últimos programas Nós falamos a respeito Dos princípios Para prosperar O primeiro É honrar os nossos pais E a honra é uma paga Além da obediência Além da nossa presença Além do nosso carinho Nosso amor Devemos abençoar Financeiramente Os nossos pais Amém Levando aquilo Que eles gostam Abençoando Dando ali um dinheirinho Na mão deles Suprindo Provendo aquilo Que eles precisam Afinal de contas Os nossos pais São as pessoas Que mais investiram Na nossa vida Que nos alimentaram Que cuidaram de nós Que se sacrificaram Por nós Amém Eu não sei Talvez se você Possa dizer assim Ah pastora No meu caso Não foi assim Ainda que teu pai Não tenha feito isso Por você querido É um princípio É um princípio É um princípio da palavra E se você cumprir Esse princípio Você vai ser alcançado Por as bênçãos Desse princípio E quando nós honramos Os nossos pais A Bíblia diz Que é o primeiro Mandamento com promessa Sabe o que que desata Na nossa vida Saúde Vida longa Né Porque se nós vamos viver mais Nós necessariamente Temos que ter saúde E a bênção A prosperidade do Senhor O Senhor diz Que aquele que honra Pai e mãe Tudo quanto fizer prosperará Amém Mais uma vez Relembrando Os tributos do Senhor Devemos honrar a Deus Com os nossos dízimos Ser fiéis Ao Senhor O dízimo é 10% Não é 9 Não é 8 Não é 2 É 10% De tudo aquilo Que nós ganhamos De toda a nossa renda Né Falamos aí no último programa Onde é que nós devemos dizimar No lugar Onde nós Nos congregamos Se você coloca Pega o dinheiro de Deus E coloca no lugar errado Tá errado Hoje nós falamos A respeito de semente Tem gente que gosta De semear De fazer o bem Aí ele pega Aquele dinheiro Que deveria ser da oferta Que deveria ser do dízimo Aí ele pega o dinheiro Do Senhor E começa a fazer Caridade para os outros Né Aí assim também Não tá certo O dízimo é do Senhor Entregue A oferta é do Senhor Entregue na igreja E a semeadura Né Esses atos de bondade Você vai fazer Com aquilo que fica Para você E Deus vai te prosperar Não tem como dar errado Querido Não tem como dar errado Quando nós acreditamos Na palavra Quando nós obedecemos A palavra do Senhor E vivemos Deus age de forma Sobrenatural A Bíblia diz lá Em Malaquias Né Que Deus Quando nós fazemos isso O Senhor Ele abre as janelas Do céu O Senhor desata Sobre as nossas vidas Uma benção tal E quando a Bíblia diz Uma benção tal É porque é uma benção Tão grande Que vai não apenas Prover a tua necessidade Mas ela vai superabundar Deus vai te dar Talvez hoje querido Você esteja chorando E você não tenha Mas Deus vai trazer Sobre a tua vida A medida da tua fidelidade Da tua obediência E deixa eu te falar uma coisa Liberar uma palavra Sobre a tua vida E se você tiver fé Receba E tome posse Nesse dia Deus vai prosperar A tua vida De tal forma Que você vai ter Não apenas Para prover a tua família Não apenas Para pagar essa conta Não apenas Para tirar o teu nome Do SBC Mas você vai ter Para investir No reino de Deus Você vai ter Para semear Na vida do teu próximo Para semear Nas pessoas E Deus A medida que Quanto mais você semear Mais ainda Você vai Prosperar E o Senhor Vai te abençoar Eu espero que você Tenha tirado proveito Desses três programas Onde nós estivemos Falando a respeito Desses princípios O que o Senhor Te abençoe Te prospere E que você Possa testemunhar Em tempos de crise O Senhor Vai te abençoar Mesmo no deserto O Senhor Vai prosperar A tua vida Vai prosperar A minha vida Amém Para a glória Do seu nome A gente vai para o intervalo Agora rapidinho No próximo bloco Nós estaremos Orando Intercedendo a Deus Pelo seu pedido De oração Estamos de volta No último bloco Do programa Abrindo a Bíblia E nesse momento Nós vamos ler As participações E em seguida Estaremos orando Pela sua vida Pela sua família Amém Eu quero aqui Agradecer a participação Da Lourdes Figueiredo De Manaus Ela pede oração Pelo seu tio Augusto Figueiredo Ela fala Que ele é idoso E ele caiu E a partir dessa queda Ele não anda Está acamado Lourdes Eu creio Que Deus pode Tocar no seu tio No seu Augusto Figueiredo E mediante a nossa fé O Senhor pode levantá-lo E curá-lo Para a glória Do seu nome Amém Querida A Rita Rodrigues Pede oração Por toda a família Pelo grupo de oração Casa de Davi Amém Rita Rita sempre participa A Célia dos Santos Aqui de Manaus Agradece A pastora Daniela Que é ungida de Deus Que benção Obrigada pelo seu carinho Célia Deus te abençoe Ela fala Que voltou Para a igreja Diz que estava Afastada do Senhor Mas voltou Para a igreja Que notícia Maravilhosa Célia Fica firme Com Jesus O arrebatamento Está aí As portas E nós podemos Não podemos Realmente brincar Temos que estar Firmados na rocha Que é o Senhor E eu fiquei muito feliz De ter notícias Suas Sabendo que você Voltou para os caminhos Do Senhor Amém Agradece também A pastora Raquel Diz que é uma mulher De Deus Ungida A gente agradece O carinho De vocês A Josi De Manaus Pede oração Por sua irmã Lainê Que vai fazer Uma cirurgia Na vesícula Amém Querida Nós vamos Interceder A Raimunda Aqui de Manaus Alvorada 1 Pede oração Pelo seu irmão Oswaldo Gonzaga Que está muito mal Ele está doente Nós vamos orar E o Deus que cura Vai fazer o milagre Na vida do seu irmão Querida Gilberta De Campo Grande Leia a palavra Messas do Senhor Ele aqui de Manaus Pede oração Pela saúde Pela saúde dele Da esposa Maria da Glória Para te pedir Pai Por essas pessoas Esses que conseguiram ligar Senhor A Lourdes A Célia A Rita A Josi A Raimunda A Gilberta A Silene O Antônio A Elione Senhor Em nome de Jesus Aqueles que não conseguiram ligar Aqueles que entraram Pelo Facebook Senhor Tu conheces a necessidade De cada um Eu te apresento agora As necessidades Senhor Por cura Eu te peço Deus Que tu venhas tocar Na vida dos teus filhos Liberando Senhor A vitória Liberando a cura Porque a tua palavra Diz Jesus Que tu levaste sobre si Todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades Senhor E tu podes Todas as coisas Porque tu és o mesmo Toca Cura Senhor Olha para aquele idoso Pai amado Que caiu E está acamado Levanta ele Para a glória Do teu nome Senhor Olha para essa pessoa Que vai fazer uma cirurgia Na vesícula Meu pai Deus Em nome de Jesus Visita ela Senhor Olha para a Gilberta Senhor Que precisa de fortalecimento espiritual Fortalece a tua filha Que a tua palavra Senhor Entre No seu coração Na sua mente E faça a diferença Senhor Olha para a Elione Meu pai O esposo dela Saiu de casa Mas tu tens poder Para libertar este homem Para abrir os seus olhos espirituais E para renovar o amor dele Pela sua esposa Senhor Oramos pela restituição Desta família Pela restituição Pela restauração Deste casamento Pai Senhor Em nome de Jesus Nós nos abençoamos Cada um desses pedidos De oração E cada telespectador Deste programa Onde quer que ele esteja Sendo assistido Senhor No nome de Jesus Assim nós oramos E concordamos Amém Amém Querido Obrigada pela sua companhia Que o Senhor te abençoe Poderosamente Prospera o teu caminho Te fortaleça E até o próximo programa Se Deus quiser Amém